Olá, o que vem à sua mente quando eu falo bactérias? Aposto que você deve pensar logo em algum tipo de ameaça à sua vida, não é? Mas você sabia que nem sempre elas são as vilãs? Isso mesmo, está na hora de você dar a chance de algumas bactérias provarem que são essenciais para o nosso bem-estar. E é o que a gente vai mostrar na primeira reportagem de hoje do nosso programa. Só de olhar para a nossa barriga não dá para desconfiar, mas aqui dentro do aparelho digestivo moram no mínimo 10 trilhões de micro-organismos. Uma população pra lá de numerosa. É mais de 1.300 vezes a população do planeta Terra, que tem pouco mais de 7 bilhões de seres humanos. A esse universo abrigado no nosso aparelho digestivo, deu-se inicialmente o nome de flora intestinal, devidamente rebatizada de microbiota. Assim como acontece em nossa sociedade, os bichinhos têm família, nome e sobrenome. E mais importante de tudo, executam inúmeras funções dentro do corpo. Essas bactérias no intestino, elas melhoram a imunidade. Tem alguns estudos relacionando, né? Que ajudam a controlar a imunidade, porque elas estimulam, fazem o organismo reagir contra o que é externo. Além disso, esses micro-organismos produzem substâncias benéficas para o corpo. Mas assim como na sociedade, no nosso intestino existem habitantes bons e ruins. E quando os micro-organismos potencialmente nocivos se multiplicam a ponto de se sobrepor aos micro-organismos benfeitores, esse desequilíbrio nas populações bacterianas, que podem ser causados por diversos fatores, traz o risco de inúmeras doenças. Cientificamente está mais comprovada a relação intestino-cérebro, né? Porque se o seu intestino funciona bem, você está bem. Isso dá pra associar diretamente à doença cardiovascular que está relacionada ao estresse. Mas tem micro-organismos, aí tem comprovadamente micro-organismos que afetam doenças relacionadas ao sistema nervoso por conta dessa relação do intestino com o cérebro. E, consequentemente, o risco de doença cardiovascular também. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. No Brasil, representam cerca de 30% dos óbitos. Anualmente, mais pessoas morrem por essas doenças do que por qualquer outra. Quando comparadas com o câncer, por exemplo, as doenças cardiovasculares matam duas vezes mais. Mas como evitar que essas doenças afetem a população? A resposta para essa pergunta vem sendo estudada por pesquisadores do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma dieta equilibrada e associada a exercícios físicos tem sido vista como fator essencial para o equilíbrio do organismo e para a prevenção de doenças cardiovasculares. E as fibras e os probióticos têm sido o foco de pesquisas por conta dos benefícios. O consumo de probióticos, de alimentos fermentados, o mais comum são os produtos à base de leite. Leite fermentado. O iogurte é um tipo de leite fermentado, mas ele não é probiótico. Porque as bactérias que ficam no iogurte, elas não resistem ao trato digestório. Elas morrem durante a digestão. Mas tem outros leites fermentados no mercado que têm micro-organismos vivos que esses já comprovadamente, eles resistem à digestão. Basicamente, os probióticos são alimentos com organismos vivos que trabalham a nosso favor. Povoando nosso intestino com micro-organismos bons. Aqui no laboratório de farmácia, os pesquisadores estudam dois tipos, a kombucha e o kefir. A kombucha é de origem oriental e eles utilizam para fermentar chá. Chá verde, chá preto, chá com adição de açúcar. E aí pode ou não misturar com suco de fruta. O kefir é semelhante à kombucha, só que a origem é outra. A origem é das montanhas do Cáucaso, da Turquia, da Rússia, isso de milhares de anos. Que era utilizado em princípio para fermentar o leite e produzir uma bebida semelhante ao iogurte. Então, é um leite fermentado. E olha, as pesquisas com o kefir renderam até uma bebida probiótica que já está à venda em alguns mercados de São Paulo. Nem sempre os probióticos têm um gosto bom. Por isso, muita gente torce o nariz quando o assunto é o consumo desses produtos. A professora Isabela garantiu que a bebida desenvolvida aqui é diferente. A gente fermentou o suco de fruta integral para aproveitar o melhor do suco, com todos os nutrientes que tem lá, sem adição de água e açúcar. Então, a gente usa o açúcar da fruta para fermentar o kefir lá dentro. E aí gera uma bebida gaseificada. E a gaseificação é natural, é como se fosse o champanhe, cheia dos micro-organismos benéficos para a saúde e super saborosa. Então, claro, eu não podia encerrar essa matéria sem experimentar. Professora, então eu vou experimentar agora o de uva verde, é isso? Isso, é integral. É muito bom. Muito bom mesmo. Tá, e agora é esse. Nossa, adorei isso aqui. É bom mesmo. Não precisa sofrer para tomar um probiótico. Suco de uva integral, nada muda. Nada, nada. Com o fio de gás. Isso, com gás e com os micro-organismos benéficos. Gente, é muito gostoso mesmo. Tá, mas quanto a gente precisa consumir para ajudar no controle de doenças cardiovasculares? Tem estudo que viu resultado positivo com o uso de probiótico diariamente e com o uso de três vezes por semana. Então, assim, o que leva a concluir que o importante é que você consiga manter esses micro-organismos vivos. A sua própria dieta vai ajudar. O probiótico é nutrido por um prebiótico, que são fibras presentes na alimentação. Alguns alimentos são ricos em fibra. Esses prebióticos fazem com que os probióticos permaneçam mais tempo vivos no nosso organismo. Por isso, se você tiver uma dieta rica em fibras, não há necessidade de consumir probióticos todos os dias. O importante é que você saiba que deve cuidar para que o universo que existe dentro do seu intestino nunca entre em colapso. Afinal, qualquer desequilíbrio entre esses habitantes pode gerar uma guerra, onde o alvo é você. É bom voltar para casa depois de um dia de trabalho e estudo, né? Principalmente se você tem um lugar confortável para morar. Só que nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas, felizmente, alguns arquitetos estão trabalhando para encontrar soluções para diminuir esse déficit habitacional. E muitas dessas soluções nascem em universidades. Isso mesmo. E a gente vai mostrar isso na próxima reportagem. Todos têm direito a ter uma casa, um apartamento, um lugar para chamar de lar doce lar. Ou seja, direito à moradia. Mas não é bem assim que acontece na prática em cidades como São Paulo. Segundo dados da Secretaria Municipal de Habitação, na capital paulista há uma carência habitacional de cerca de 350 mil moradias. Além disso, quase 1,2 milhões de famílias vivem em situação precária. E outras 830 mil vivem em assentamento sem nenhuma infraestrutura. A gente tem uma cidade informal. São Paulo tem mais de 50% da sua cidade, ela é informal, né? Então, existem muitas comunidades que precisam de projetos de infraestrutura, projetos de habitação, de própria reforma. Pensando nisso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie está promovendo projetos de extensão em arquitetura e urbanismo que possam contribuir para diminuir as carências habitacionais e urbanas, se aproximando de entidades que trabalhem com a Lei Atis, assessoria técnica em habitação de interesse social, pública e gratuita. É importante aproximar a academia dos grupos que já trabalham com assessorias técnicas, porque tem um processo de projeto participativo que é fundamental para o aluno entender, né? Como fazer um projeto junto com as comunidades, né? No processo, na luta pelo direito à cidade, primeiro, né? E como trabalhar, entender o problema daquela comunidade, né? Como desenvolver esta luta, né? Junto, principalmente, ao poder público. Eu acho que tem a ver com a nossa realidade, né? A realidade do país. Se você pegar dados aí de 2010, que já vão quase 10 anos, você tem 11 milhões de pessoas morando em aglomerados subnormais. Então, você tem uma demanda aí de atuação para reforma, construção, é adequação das unidades habitacionais dessa população muito grande. Então, você tem uma demanda de profissionais bastante importante. A gente está discutindo também como que um arquiteto pode se aproximar dessas comunidades e desenvolver projetos de reforma, ajudar na construção, na autoconstrução. Mais de 85% das obras no país não tem projeto, né? Então, a gente tem um mercado de trabalho gigante, né? E, ao mesmo tempo, muitas famílias precisando dessa aproximação. Com base na Lei Atis, a Academia poderá aproximar os alunos de arquitetura da realidade habitacional no país e com ações que trabalhem o papel do arquiteto na construção da dignidade humana, por meio da inclusão ao direito à moradia, previsto na Emenda Constitucional de número 26. A gente tem que sempre pensar no papel social que tem as profissões, porque quando a gente forma os nossos profissionais, o arquiteto, o urbanista, o designer, eles se formam para cumprir determinados papéis na sociedade. E é a partir de determinados temas, por exemplo, a integração com a população de mais baixa renda ou a aproximação junto a essas áreas carentes na produção de moradia e na ajuda de uma cidade mais digna, é que a gente consegue, de fato, fazer uma interação. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870. Presente no que é essencial. O ano que eu entrei no Mackenzie foi um ano muito difícil, assim, familiar, financeiro. Mas é um sentimento de gratidão, porque eu não teria estudado se fosse o Mackenzie. Eu acho que o Mackenzie é uma das faculdades, ou talvez a única que eu conheça, que tenha esse papel social, de dar oportunidade para as pessoas. Então, eu já fazia marketing antes de saber o que era marketing. Um ano atrás, a gente queria trazer um produto novo. Então, a gente construiu a primeira, desenvolveu a primeira tela mosquiteira fixada com o imã em qualquer tipo de janela. Tenho muito a agradecer ao Mackenzie por ter aberto as portas para mim, em um momento onde eu nem sabia se eu ia poder estudar ou não. E eu fui bem acolhida. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras. E encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais! É isso aí, o Mackenzie Movimento fica por aqui. Mas se você ficou curioso em conhecer mais sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie, pode acessar o nosso site, mackenzie.br. E lá você vai encontrar cursos, atividades, projetos. Eu vejo vocês no próximo Mackenzie Movimento. Até lá! E aí